E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Nina do blog Nina e Suas Letras e eu estou super animada para o vídeo de hoje porque eu enfim vou estrear a minha mais nova TBR. Só que eu não vou simplesmente tirar um papelzinho e falar, olha, esse título eu vou ler essa semana, não. Eu vou sortear cinco papeizinhos e vocês é que vão escolher a minha leitura. Bom, se você conhece o canal da Tati Felton, você deve conhecer um famoso Você Escolhe, que é um quadro que ela faz há alguns anos em que ela apresenta alguns títulos para que os leitores votem em qual eles querem assistir um vídeo e qual que eles querem que ela leia. Eu resolvi... Resolvi unir o útil ao agradável, então eu vou tirar cinco papeizinhos aqui da minha TBR de livros ainda não lidos na minha estante e vocês é que vão escolher a minha próxima leitura e, consequentemente, o meu próximo vídeo, né, se eu curtir a leitura. Então, vamos lá? Hoje em dia eu estou muito animada, é sério, estou muito animada, muito animada. Só que assim, eu ia sortear só três, mas aí eu mudei de dez, falei, eu vou sortear cinco porque eu tenho muito livro infantil, aí eu estou com medo de cair só livro infantil, sabe? Mas assim, para de falar, porque hoje em dia eu tenho que ser consciente, seja consciente. Vamos direto então ao assunto. Estou balançando, ó. Ai, não, eu estou grito. Eu estava muito empolgada nesse momento de chegar. Eu falei que eu vou tirar um, ó, pra vocês verem que eu não estou roubando. Eu vou tirar um papel, tirei o primeiro. Eu mostro, eu mostro primeiro, né? Ai, daqui a pouco eu mostro. Ninguém é uma ilha, caramba! Esse era aquele livro detonado. Quem me acompanha no Instagram sabe do que eu estou falando. Eu tenho muita vontade de ler. Vamos para o próximo. Vamos ver, vamos ver qual está aqui. A Mãe e o Filho da Mãe. Caramba, esse livro também eu ganhei. Ah, ganhei um sorteio muito legal. Na época que a Stephanie trabalhava em... Na conspiração. Tá, próximo. Terceiro. Amigos para sempre... Amigas para sempre. Ai, esse é um livro que eu acho que eu ganhei de parceria. Estou mostrando, mas eu vou pegar daqui a pouquinho pra poder mostrar pra vocês, tá? E vamos para o quarto. Meu Deus, é muito lindo. Mas eu vou tirar só três. Então, porra. Ai, vamos lá. A Vida em Tons de Cinza. Ai, esse livro eu comprei há mais de um ano. Quero muito ler também. Nossa, só escolhas. Meu Deus! Ai, vamos lá. Vou balançar mais esse. E o último que é... Tom Sawyer. Estou estressado. Sim, então... Eu já vou pegar todos, tá? Espera só um minutinho aí. Ufa! Peguei todos os cinco livros sorteados. Então vamos lá. É... Não lembro a ordem que eu falei agora. Bom, então vamos lá. Eu já não me lembro mais a ordem de sorteio e... Enfim. Mas a ordem que eu mostrava, essa é a ordem que vocês vão votar. Beleza? Então se você quer que eu leia Tom Sawyer, que é esse infanto-juvenil que eu ganhei na minha infância, você vai colocar a opção 1. Aí você pode colocar o número 1 ou colocar o Tom Sawyer. Tanto faz, tá? Opção 2. Então, se você quer que eu leia A Mãe e o Filho da Mãe e a Máquina de Fazer Amor, você vai colocar a opção 2. Beleza? Se você quer que eu leia Ninguém é uma Ilha, que é aquele livro detonado que eu postei no meu Instagram, você coloca a opção 3. Beleza? Beleza, se você quer que eu leia Amigas para Sempre... Opa, até tem um marcadorzinho aqui e alguns... Ó, tem um marcador aqui, deixa eu separar isso aqui. Então olha só, se você quer que eu leia Amigas para Sempre, você vai colocar a opção 4. E se você quer que eu leia A Vida em Tons de Cinza, você vai colocar a opção 5. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar durante uma semana, né, esse vídeo está saindo ao ar hoje, sábado, dia... Não, não estou falando hoje, mas eu estou gravando numa quinta, tá? Então eu vou colocar ele no ar, sábado, dia 4. Então eu vou deixar ele no ar, olha só, até o sábado que vem. Então, até dia 11, meia-noite, vocês podem votar, tá bom? Aí pode votar ou aqui no YouTube, pode votar também no Instagram e pode... Vou votar... é, nossa senhora, tá brabo, hein? E pode votar na página do Facebook também. Se você não me segue, o Instagram é nina em suas letras e o Facebook também em suas letras, tá? Eu vou contabilizar... eu vou... nossa senhora, Brasil! Eu vou contabilizar nas três redes sociais. Bom, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É o nosso primeiro Você Escolhe aqui da TBA. Tô super empolgada e super animada. Adorei fazer o sorteio e não vejo a hora de saber o resultado. Então, durante essa semana, votem aí qual livro vocês querem que eu leia, beleza? Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo aqui embaixo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou, dá aquele joinha. E não esquece de me seguir nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau!